O DETRAN Bahia, em parceria com a Polícia Militar, está realizando uma operação de fiscalização e conscientização no trânsito aqui em Lauro de Freitas. Só nesta quarta-feira, aqui em Vida Nova, cerca de 20 condutores foram autuados. Uma operação de conscientização de trânsito e também de muitos condutores que estão irregulares dentro da região e trazendo para dentro da sociedade uma certa segurança. Então nós estamos agindo para corrigir algumas falhas que estavam acontecendo junto com a CETOP, junto com a Polícia Militar do Estado da Bahia. Nós do DETRAN estamos aqui para intensificar essa fiscalização e poder realmente dar uma segurança a mais para a sociedade. Nós estamos verificando documentações, outros ciclos de segurança, quantidade de pessoas que estão no veículo e muitas vezes a gente faz até uma parte educativa que muitas pessoas não sabem ainda de algumas coisas e a gente pega e relembra elas. O órgão deve continuar as operações em todos os bairros da cidade, onde visam levar consciência e educação no trânsito, muito além da punição. A nossa intenção aqui para dentro do município de Lauro de Freitas é intensificar as operações de trânsito, junto com a CETOP, é bom sempre salientar porque é nosso parceiro, e com a Polícia Militar, provavelmente a gente vai prolongar, vai intensificar isso até o final do ano. Em caso de dúvidas, o DETRAN Lauro de Freitas atende pelo número 71-3369-9953.